Fala galera do Maximum Coop, tudo beleza? Olá pessoal com a Zé Valada, estamos indo no Dead by Daylight aqui com os nossos amigos. Fala aí Renan, Mamute, Estrona? Eu, que aí? Aí o Renan não vai poder falar nesse vídeo. Exatamente. Mas você mandou ele falar. É, eu esqueci. Então galera, eles colocaram agora uma nova opção aí no Dead by Daylight, agora Survive with Friends. Eu acho que a gente pega um monstro aleatório na net, né, que é um player. Eu acho que é um modo competitivo, a gente vai saber quando terminar essa partida aqui, que é a primeira vez que a gente joga. Errou fodeu, hein. Depois do update, né. E vamos saber também se esse monstro tá cheatado, né cara, se ele vir direto que tá cheatado, cara. Eita, pô! Ih, ó, já fez verda isso. Deixa pra lá, deixa pra lá, aí tu já fodeu tudo, rapaz. Ah, você entregou ali, véi. Ai, o Mamute já foi pego. Olha só o outro já tomando. Ai, ai, ai. Errou pro Mamute. Valeu pra vocês. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aonde, onde, eu tô ouvindo o coração. Não sei, eu tô ouvindo o coração dele. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cadê esse bicho, véi? Ufa, consegui dar um olé. O bicho tá na área, aí. O bicho tá na área. A gente tem que achar o Mamute pra curar ele, cara. Vai. Mamute, você tá onde? Eita porra, tá vindo, tá vindo. Aqui, sé, aqui, sé. A gente tem que ajudar o Mamute, cara. Mamute, ele consegue se curar? Consegue se curar. Eu consigo porra, daí. Opa, rapaz. Ô, bicho vacilou do caralho. O legal é que é o co-op aqui, máximo. É, é, cooperativo da porra. Co-op máximo mesmo. Ai, caralho. É, eu vou arrumar uma máquina aqui pra... Ó, fiz explodir aqui pra essa porra vir entrar isso aqui. Aham, tá. Desculpinho. Ih, cara, tá piscando troço verde na minha tela. Troço verde? Deu duas piscadas verdes na minha tela. Não sei o que que era não, mas vai. Rapaz, quando começa a piscar verde é porque... Tem hack. Ih. Olha ali, cara. Que magavilha. Olha só que coisa bem linda isso aqui. Eita porra. Ué. Ih, o moço saiu, cara. Caralho, ó. Já começou o cheater, ó. Já começou, já começou boa. Aí tu viu que até deu uma travada, cara. Que isso, rapaz. Ó, vamos ver. Eu ganhei esses pontos aí. Vamos ver se acumula. Ai, ai. Socorro. Tomei. Mas eu caí, cara. Eu, o mamute caímo, não foi? Você... Não, eu caí da partida, cara. Ah, pra mim aqui deu escape, cara. É, então. Rapaz. Eu tô aqui. Que bugueira, hein. Vou ter que chamar vocês de novo. Como é que eu saí aqui? LESC? É. Já era, já morri direto. Acabou. Eu entendi, rapaz. Você caiu aí? Eu caí também. Ficou você e o monstro? Correu e o monstro, vi. Ah, qual é, véi? O cara, o cara nos derrubou, véi. É. Vamos ver se agora a gente vai achar outro hack, né, cara? O último hack. Vamos lá, já expulsou, véi. Vamos lá, vamos lá. Todo milharal aqui, hein. A intenção desse mapa aqui, cara, é tipo, cada um achar uma coisa aí, e é isso aí. Cada um achar uma coisa, e é isso aí? É isso aí. Não é aí, não, véi. Tá aí, se não achar uma coisa. Vixe, acho que eu já me fudi aqui, cara. Se eu não achar, tenta procurar que eu acho. Aí fudeu, aí você... Ah, esse é bom. Nossa, o cara tá aqui. Era uma vez. Tô só chamando aí pros lugares errados. É, esse aí eu acho que não é hack, não. Ai, caralho! Puta que pariu, o Strano se fodeu. Puta que pariu mesmo. Nossa, ele tá muito perto daí, sonho. Ele vai te comer. Ah, vai se foder, véi. Eu pisei em cima da parada, véi. Meu Deus do céu, cara. Esse eu acho que não é hack não, hein. Ele tá bem, Strodas. Fudeu! Nossa, pegaram esse Strano já. Ele vai ficar camperando, véi. Vai, ele tá aqui. Tá, tá. Ele botou uma parada aqui debaixo pra eu não poder cair e retomar no cu de novo. Aí é foda. Ele tá aí, ele tá aí na frente. Ele tá na frente. Ele vai pegar. Toma. Pelo amor de Deus, tá todo mundo morrendo. Não dá, não dá, porra. Jesus, você vai ter que salvar esse porro. Falou, falou, falou. Eita aí, gente. Cuidado, cuidado. Nossa, eu falei ainda. Cuidado, véi. Você me fudou aqui de novo. Ai, cara, foge, foge. Corre, corre. Eu tô ainda atrás de ti aí. Nossa, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, que o Renan foi pego lá. Me cuida aqui, véi. Eu acho que eu tô na... Sim, sim. Vem pra cá que ele vai vir, vai vir aí. Aqui, chega aqui. Eu tô sem mods. Tá sem mods, cara? Aí, isso, garoto. Essa espinha aí tá muito difícil tirar, cara. Aí, pronto. Ai, meu Deus. Renan já se matou lá. Ih, rapaz. Pra onde? Pra onde a gente vai? Ai, ai, ai. O mamão, você tá ligando os bagulhos já? Ah, eu já confio no meu time. Eu sei, sei como é que minha equipe... Ih, o cara tá aqui, isso. Puta que pariu, véi. Aí é pra fuder, véi. Ele tá aí? Estava. Vai virando aí pra segurar o bicho lá, véi. Já se matou, véi. Ai, caralho. O que foi? Tomei-lhe uma. Ele tá atrás de mim. Ele tá... Bebou. Nossa... Ai, 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 ai. Esse cara... Só tá pegando ele. É, mamãe. É, mamãe. É, mamãe. Vai ficar só eu e você, rapaz. Rapaz. Tá me levando lá pra baixo. Lá na cara do caralho. Ah, tá ligado já. Ah, que merda. Aí é fo... Ai caralho, quase que eu vi a armadilha aqui, velho. Segura ele aí, isso. Segurar o que? Ele já saiu daqui, fi. Ele deve tá lá em cima da casa, hein. Tô apertando mais espaço toda hora aqui pra não morrer. Vai lá então, mano. Ajuda o Estrona. Eu tô longe pra cacete. Ele tá aqui, tá aqui. Ele subiu de novo. Não vai parar não? Você vai guiar espaço aqui? Na verdade isso aí é pra tu aguentar só. Ele tá vindo aqui onde eu tô, velho. Que merda. E tu não me avisa, caralho. Segura, segura. Eu morri. Morreu? Droga. Caralho, velho. O cara é um pouquinho bom. Eu fui sacrificado. Agora, mamãe. Agora ficou tenso. Eu tô arrumando aqui, cara. Claro que eu ia ajudar o Stronda, velho. Cadê esse filho da puta, velho? Tá expectando isso? Calma é. Tô tentando. Não sei como é que volto ali pra expectar. Tem a opção de sair. Eu acho que como é competitivo... O cara já tá aqui, velho. Pô, o cara já tá aqui, velho. O cara já tá aqui. Cuidado aí. Aí, arrumei o outro. Meu Deus do céu, que tensão, rapaz. Rapaz, eu não consigo nem falar, rapaz. Que foda. Tá tenso. Tá. Falta só mais duas volt. Tá na metade de um aqui. Rapaz, mas é difícil. Opa. Ouvi ele, hein. Camperagem marota. Marotei aqui também, rapaz. Ali foi a que eu arrumei. Puta que pariu, ele tá aqui, ó. Onde tu tá, Marti? Eu tô no lugar aqui. Fala comigo, mamute. Não, não. Eu não posso falar, ele tá aqui. Eu tô na casa do lado aqui. Onde é que o Stronda foi ver Jesus. Ah, só foi ver Jesus? Bafaba. Vamos ver. Ai, fodeu. Ai, deu lag aqui. Ih, rapaz. Carai. Tu tá me deixando sozinho aqui, cara. Era uma vez, namute. Onde tu tá, cara? Pra te ajudar, carai. Eu tô indo lá pra casa, lá do... Ai, ai, ai. Vai. Hum. Que isso. Hum. Vai que eu tô tentando dar um lag no cara, velho. Mas tá difícil. Ah, tô vendo ele, tô vendo ele. Vai. 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 Vai armando aí, cara. Vai consertando. Ai. 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 Me acertou, vagabundo. Ele não me viu, velho. Tô aqui do lado de vocês, carai. Não, cai. Não, não. Aceita assim, babote. Não, não. Ai, carai. Eu tô do lado, velho. Ah, tem que ter muito azar. Ah, ele te viu, ele te viu. Ele te viu? Viu, tá indo? Não, não, não. Fica parado, fica parado. Ai, carai. Porra, ele vai ficar aí, cara. Nossa! Essa lanterra não funciona, velho. Que porra é essa? Ah, funcionou, funcionou. Sai. Cara, ele não te acertou porque ele me acertou, velho. Ai. Ele pegou. Ai, mamute. Ai, mamute. Ai. Ele tá atrás, ele tá atrás de ti. Corre, mamute, corre. Corre, mamute. Não, mamute. Tu anda de cara com ele aí, cara. Corre que eu vou me esconder. Ai. Não, mamute. Droga. Que droga, cara. Eu vou direto agora. Puta que pariu. Não, não, não. Tu vai ficar aí ainda. Segura aí. Meu mamute. Ele não sabe onde eu tô ainda. Segura aí, mamute. Estão me recuperando. Caralho, que intenso, cara. Ah, ele me achou. Ele me achou. Perro. Pegou. Pegou? Me pegou, mas eu vou soltar, eu acho. Segura aí, mamute. Achei que vai dar tempo. Puta, eu acho que ele vai... Caralho. O AID aqui tá estourado na hora. Consegui, consegui. Ah, mas eu tô caído no chão, velho. Que bosta. Ih, já era. Foi. Achei que essa porra ia se recuperar. Na verdade, ele me soltou. Ele me soltou, velho. Já era. Agora que o cara sabe. Ih, mas te fudelo. Foi em vez de asões. Te fudelo. Pô, mas o nosso time também, né? Não nos ajudou, né? Caralho, cara. Caralho, cara. Foi, né? Mas foi bom. Amei. Deu pra... Deu pra, né? Curtir um pouco. Amei. Amei. Sacré fier. Tá, mas... Tem que ver se a gente tá com os pontos, né? É, a gente ganhou os pontos, cara. Dá pra dar os upgrade maluco aí, cara. Então é isso, cara. Mais um vídeo de Dead by Daylight pra vocês. Primeira partida, a gente achou o hack lá que tira todo mundo da partida. E a segunda partida, a gente achou um biciado. O que? Tira todo mundo da partida, deixa só o pior. Já tô dando um upgrade aqui, né, cara? E é isso aí, tá? O clique no gostei favorito, grande abraço, até o próximo vídeo. Falou!